Os vermelhos é que o braço, venciam o cansaço, não tem o piquinhaço, o pecado era pato, mas não se viu o pé, só o que vem do céu, que vem pra derrubar as flores de papel. Eu estou de um revozo, aqui não tem mais uso, eu estou no subfuso, não joga o que é santo, não tem o piquinhaço, mas eu não tenho o piquinhaço, não tem 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 o piquinhaço Pode falar, eu vivo a poder do setor Apenas luto nessa terra de madriador Aqui não tem dor, além de sangue na sala de dito Pega com medo, com a mão aqui Não há os homens, cargas e verras Com todo o terceiro atendido É para ser ferido, eu vou dar no frente Bem, você não tem dor, não tem dor, não tem dor Não tem dor, não tem dor Sem alteração, só tem bom experimento Vimos malortóteos e longe dos riscos Não diminua, indica os pressas Para que eu não venha perder minha cabeça Vamos ver o seu bem no caço Só vamos ver o seu bem no caço Vamos ver o seu bem no caço Vamos ver o seu bem no caço Vem com a Santa Maria Vem com a Santa Maria Tô vendo lá, retomar, que te faça chorar Entrando a vida pra continuar, e falando a condição de ferido A surpresa do brilhado, que nem se possa sonhar Só um brilhante de Deus pra realizar Que a vida seja perdido mal, com a sucessa Vem cumprir as chances, acumularem as fraquezas A surpresa do brilhante de Deus, que nem se possa sonhar É que os olhos do céu, os meus famos que querem O amor pesa aos destinos, menino, teus inimigos, como o pão pra mim Eu, adversário, vivendo um som do rio Eu vou inquilá-los, eu sempre estou vencendo a fé Vindo no tempo, o cristal tu sabe como é Sem sei, mas não tem mais, e eu tenho gris Eu não aprendo a fé É que você não aprende? É que eu e meu amor É que eu não aprendo, as suasoires É que eu não aprendo a fé É que eu estou sentindo, me sei, eu só É que eu estou sentindo, não é a merda wão Eu vou estás com o sol Eu dou-lou-lou-lou-lou-lou Eu vou te colocar, eu vou te祝ar Eu te amo. Eu tenho arrepentido o coração sangrando E tu me amarraste e me cumprindo com teu anjo Vou ouvir o fronte do que está na casa do pai Que o Senhor pra esse mundo eu não posso Mas que tua vontade seja feita sobre a tua vida O bem e o espírito seja revertida Com todo o mandamento da tua palavra Seja conosco nessa caminhada Que o sol te faça julir O vento leve e tudo te faça julir E tava livre, eu continuo o vento é fim E quando a ponte surge em mim A estrela na morrinha, tudo que se possa soltar Só o brinche meu pra realizar o vento é lindo E nós sabe quem quem é, a consciência é a chave a nossa arte E quando o vento é o Cristo clime, o clime só a cruz e o pilão E a parte de meu reino e de Jesus E o meu reta é só, Cristo clima e de decisão É tipo a mafimada, o rei com o poder da santidão Do que ser o card, diga o seu próprio macheto Onde estaria? No chino a levantar tudo Se eu não apiscara ninguém, o Cristo proclarei E quando o vento já não foi vindo pra nova gelos a lei Pra nova gelos a lei Você crê nisso? No 97, nós abrimos o contrão Ele quer estimado pela função Refiro o seu amante, o brilho e o nosso palco E com esse eu que espalha, se não tiver morrão O vento é rei, Deus é morrão de função É dependendo do setor de nós aqui na função É dependendo dos gritos É dependendo dos gritos É descapaz, quando o rei se despeçam do É descapazada da cabeça A minha senhora a minha velha É muita treta E o evangelismo é a luta pela planta Por quê? O tempo é Que só te passa a escolher Que o medo leva e boa Que te passa a chorar E cada amigo vai com quem não vai morrer E quando a noite surge, quando a noite surge É bom lhe dar, e quando o que se passa a sonhar Só me diga os marinhados, a gente vai morrer